Sim, Álvaro Dias. Por que o senhor vota no Álvaro Dias? Pelas propostas que ele tem apresentado, né? Então, isso fez com que eu realmente me simpatizasse, né? Pelo que ele falou e sei que ele pode fazer uma mudança. Desculpa, interromper. Pelo bom, amigo. O senhor falou que vai votar no Álvaro Dias? Álvaro Dias. O cara mais ficha suja que existe, amigo. Álvaro Dias. Que lindo, desculpa. O cara mais ficha suja. Você viu que puxaram agora, recentemente, o histórico dele? Desculpa, desculpa, o seu nome. É Silvio, Silvio. Tudo bom? Você tá fazendo uma matéria sobre política, tá? Ah, não. Quero só pedir desculpa de novo, tá? Pelo amor de Deus, não é isso, não é porque nosso país já tá numa situação tão escrota, cara. Tá, vamos lá, Alexandre. É o seguinte. O seu nome, desculpa. É Silvio. Silvio de quem, Silvio? Silvio Sá. Silvio... Já tem candidato? Já, já tenho candidato. Quem você vai votar? Eu vou votar no Bolsonaro, claro. Né? Óbvio que eu vou votar nele, né? Porque, pô, já viu a bagunça que tá aí a nossa saúde, a bagunça que tá a nossas escolas, a bagunça que tá a segurança pública, onde você não pode comprar um celular, que a pessoa já chega, te rouba, e às vezes até leva a tua vida. Entendeu? Com onde é que a gente vai parar? Eu vim que sorriu. O Bolsonaro, por quê? É, é. Cada um tem sua escolha, né? É independente. Mas parabéns, parabéns. Eu quero até eu cumprimentar, mas esse aí é ficha, é o que a gente sempre fala. Poxa... Não vai se brigar por causa disso, né? Com certeza, mas assim, não vote nele. Sabe, já tá a situação que tá aí, já viu como é que tá, né? Então, vote no Bolsonaro, que pelo menos a nossa segurança, a gente ainda vai poder ter dignidade de sair na rua com alguma coisa, né? Eu não quero falar nada a respeito de Bolsonaro e tal. Então, cada um tem o seu ponto de vista, né? Então, eu tenho o meu. Eu não votaria no Bolsonaro por algumas razões. Mas pense melhor. Entende? Como é que é? Então, cada um tem sua escolha. Você fez sua escolha, eu faço a minha. Não concordo. É como eu falei, né? Como ele falou aí do Bolsonaro. Então, cada um tem a sua opinião, né? Por exemplo, eu tenho a minha opinião porque vejo um lado que ele apresenta que não me satisfaz. Então, me deixa muito em dúvida, né? Porque falar, todo mundo fala. Mas aí, na hora, a gente sabe que vai acontecer, né? Olha, pelo que eu vejo, assim, pelas pesquisas e tudo mais, eu votaria no Ciro. Ciro Gomes, por quê? Porque ele é um economista também e eu acho que ele pode melhorar a economia do nosso país. Tá bom. Rapidinho, rapidinho. Um Ciro. Um Ciro? Tenho certeza, amigo. Um Ciro Gomes? Pera aí, rapidinho. O cara que mais roubou em Fortaleza. Rapidinho. Tudo bom, amigo? Tudo bom. Estava no meio da minha entrevista. Rapidão. Seguinte. Silvio. Você já tem seu candidato à presidência? Já, já tenho. É o Bolsonaro. Com certeza. Você já viu como é que está a nossa segurança? Você já viu como é que está a nossa saúde? A nossa educação? Aí a gente fica sempre vendo as mesmas carinhas. Desculpa, nada. Mas a gente fica sempre vendo as mesmas carinhas que quando sobe no poder, acaba puxando. E a gente fica como? A gente não pode sair com um celular hoje na rua que é assaltado. Isso quando livram a gente. E quando não matam. Bom, eu creio assim que cada um tem o seu ponto de vista, né? Eu respeito o ponto de vista dele, claro. Mas eu vejo assim que no meu ponto de vista, pelo que eu vejo, seria auxílio mesmo. Nada contra, mas... Porque o mal nosso é isso, não pesquisar, né? Então, olha, tentaram inclusive, fizeram aquele atentado contra o... Que nada justifica também contra o Bolsonaro, né? Mas o cara está aí, as propostas são boas. Por que não dar uma chance para alguém que está vindo com ideia nova, né? Dá uma pesquisadinha. Nada contra. Respeito também muito a sua opinião. Não, porque eu vejo assim que cada um tem o seu ponto de vista. Cada um tem a sua maneira de pensar. E eu vejo assim que a gente tem que respeitar um ou outro. Não ficar discutindo, brigando. Porque afinal de contas a gente está brigando aqui. Mas só que eles não estão lá, nem conhecem a gente. Não tem por que ter essa rivalidade toda. Tem gente que até exclui as pessoas nas redes sociais por causa disso. Perde a amizade. É uma coisa assim que eu acho uma coisa meio sem sentido. Porque eu acho que ele tem umas ideias bem democráticas. Eu sinto que ele tem um pulso firme para acabar com muitas coisas que estão acontecendo, né? Bizarras por aí. E eu acho que ele, por enquanto, no momento, é ele. Desculpa me interromper, a senhora disse que ia votar em quem? No Bolsonaro. No Bolsonaro, a senhora tem certeza disso? Absoluta. Um cara que é contra os homossexuais. Um cara que é a favor do militarismo nas escolas. Um cara mega radical. Ele é a favor dos dois. É, sim, a favor. A senhora viu o que ele falou das mulheres, então, para aquela apresentadora do telejornal? Criticando porque ela recebe um salário maior do que outros homens. Ou seja... Eu vou votar nele porque ele é contra os homens. Entendeu? Eu vou votar no Ciro Gomes. Claro, você viu a revolução que ele fez no Ceará? Ele revolucionou Fortaleza e todas as comunidades ao redor. Deixou Fortaleza mais segura. Eu sei, eu morei lá. Eu vi isso na prática. Nada contra. Respeito. Corre disso. Eu acho que ele tem uma ideia para acabar com essas coisas que estão acontecendo no nosso país. Envolvendo as nossas crianças. Ele é contra. E ele tem uma coisa de militar. Eu creio que o Brasil vai se adequar mais. Claro que não. Tem que ter par, né? Cada um tem que ter um voto consciente, saber de quem vai votar, pesquisar. Tem que ter essa guerra. Tem que ter um voto consciente, saber de quem vai votar, pesquisar, 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 pesquisar.